De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, 5% das vagas de estacionamento de todo o município devem ser destinadas a deficientes físicos. Na área central de Criciúma, 36 vagas são demarcadas para uso exclusivo de deficientes físicos, mas muitas pessoas ainda não respeitam essa determinação. Acho que é mais a consciência, a pessoa que sabe que vai lá, vai estacionar, tem um certo espaço para a pessoa com deficiência, que ela precisa tirar a cadeira de roda, então é mais conscientização, é informação, procurar se informar a respeito disso. Geralmente as pessoas não se preocupam porque não tem na sua casa, no seu cotidiano isso, então é um pouco de falta de conscientização mesmo. Neste primeiro semestre, a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC, pretende completar o cadastro de todos os deficientes físicos da cidade que possuem veículos e utilizam o estacionamento rotativo. Nós também os credenciamos, eles têm que vir até aqui à sede da STC, fazem um cadastro, e é dado para eles um adesivo e um cartão que identifica essas pessoas, para que elas possam deixar no painel do carro ou colado no vidro, de acordo com o caso, para que o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, possa verificar a regularidade da situação daquele determinado veículo. Então é assim que funciona. Um cartão com a identificação especial deverá ser colocado no painel do carro para que os monitores possam fiscalizar. Até a padronização, os adesivos ainda são válidos. Nós tínhamos grandes dificuldades no município, nós tínhamos um efetivo muito pequeno, apenas 16 agentes, alguns trabalhando em setores na parte administrativa, que é necessário, e outros distribuídos em dois turnos, no período diurno, e que dava um efetivo muito baixo, 5, 6 pessoas por turno atuando em Criciúma, o que realmente é um efetivo muito pequeno. Com a chegada agora da Guarda Municipal, que foi homologada a partir de 6 de janeiro, e começa a trabalhar efetivamente, já começou no dia 7, já começou a trabalhar, então nós temos agora, com mais esses 48, um efetivo bem maior, vai possibilitar que a gente faça uma fiscalização mais intensa. O agente de trânsito, Guarda Municipal ou Policial Militar, que identificar um veículo sem o cadastro especial da STC, pode deixar uma notificação, que se não for regularizada em 72 horas, se transformará em multa de R$ 53,00 e 3 pontos na carteira. Música